Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança Mais uma vez, dando meus cristostões Digo que fomos, de certa maneira, trollados pelas pesquisas Obviamente elas foram um pouquinho mais conservadoras na sua manipulação, digamos assim Contudo, houveram já discrepâncias Por exemplo, a disputa entre o Boulos e o Nunes aqui em São Paulo Já estava prevista, com o Marçal em terceiro Porque eles colocaram essa marinha de segurança Porém, erraram, por exemplo, na métrica do Datena No caso, que sempre em todas as pesquisas esteve acima da Tabata Que também cresceu ao longo das pesquisas Mas que no final ele, o Datena, teve menos de 2% dos votos Também, claro, temos que contar o fator brancos e nulos Que foi grande Certo? Eu não vou entrar com argumentos sobre isso É só expor a verdade Porque, sinceramente Acredito que não tem para onde correr nessas eleições Mas tanto na capital, quanto na região metropolitana Assim, era Não era um negócio Não tinha como ser algo, digamos, revolucionário ou evolucionário Exceto mesmo o caso de Algumas poucas cidades Como, por exemplo, Osasco Que teve um bom prefeito E com que conseguiu fazer sua sucessora É... E, bom, essas eleições, como em algumas Pegam a definir Pelo segundo turno Ou ainda... Os dados ainda estão rolando Mas já vemos que Os... Os poderosos Quem são os poderosos Que estão dando as cartas Atualmente É... Se você for ver MDB, por exemplo Disse que Perdeu o maior número de prefeituras Porém, a população sob influência dele E o número de vereadores Também aumentou Certo? É que o... Como chama Durante pouco ano Na janela eleitoral Digamos assim O Gilberto Kassab Que é o homem mais poderoso Desse país Muita gente me pergunta Por quê? Porque basicamente Ele é dono do PSD Claro, ele divide Pra conquistar Mas é o dono Ele... Manda e desmanda E aquele político Que tá sempre Ou com ministério Ou uma secretaria Isso antes dele ser... De ele ser, por exemplo Deputado Aí depois ele se vendeu pro... Pegou a secretária do Pita E conseguiu ser prefeito de São Paulo Certo? E aí foi ministro da Dilma Secretária e tal coisa Assim aquele político Que sempre esteve nos corredores do poder E que criou esse partido PSD Pra quê? Pra ele receber também a parte dele Perfeito E no tempo que eu lembro Na campanha da Marta Splissi Que... Ela deixou subentendido Que ele era viado Que sinceramente É só porque o cara é solteiro Depois dos 30 Na época que quer dizer alguma coisa Hoje quer dizer que ele é uma pessoa sensata Bom, enfim Uma coisa que... Eu pensei e também vi Isso foram memes, é claro, né? Mas é algo que... Assim, pra se tomar cuidado E por que eu digo? E aí voltando... E aí voltando a questão das eleições Muita gente fez memes, piadas de gente Dizendo assim Eu recebendo o voto de vereador Que comprou meu voto E eu indo votar em outro Só que como eu questionei antes Como eu questionei, não Eu apontei antes É, tem a biometria Certo? Então, assim É... O seu... O... Quando... Tendo em vista que... É... Você pode... Você pode... Pra você e votar Você... Usa os seus dedos E aí em tese E a prova cabal Que você... É você Que apertou os botões E tudo mais Então, isso quer... Então, dá pra se vincular O seu... Voto... É... Na... Que o voto que você depositou Na urna A pessoa que fez a biometria Então, assim Isso também fica registrado Ou seja O sigilo do voto Que é algo que se espera Numa sociedade democrática Saudável Já foi pro saco Então, aí pode ser perigoso, né? É... Bom, tem gente falando Que a... Como chama A filha do Fernandinho Begamar É... Foi reeleita É... Mas eu acho que Isso é o de menos É... Vai saber Isso é por métodos próprios Vai saber Por exemplo Ela... Ela é filha De uma... Visita íntima E ainda nem teve Uma relação Só tem o nome do pai Por exemplo Mas isso é outra questão É isso A questão é que Esse... Digamos Vigador Esse candidato Que te comprou o voto E você votou em outro Ele pode ficar sabendo É... Se enveredando Em... E perguntando Pro sistema eleitoral Alguém tem acesso A sua informação E eles sabem Como descobrir Quem votou em quem É... Como eu digo É uma questão De vontade E de interesse Certo É que nem Também É... Outra coisa Só sobre o sigilo E... Como sempre Me repetindo É a questão Das badges É... Uma coisa Que eu demorei Pra captar Mas que me veio Junto com essa coisa Da biomecria É... Todo esse volume De valor Que foi aplicado Nelas Tanto... Pelo pessoal Do Bolsa Família Quanto... O resto Da população Tudo isso É apenas Por pessoas Que usaram O Pix Ou seja O Banco Central Sabe Que é regido Pelo Banco Central Então Eles sabem Como eu já disse Anteriormente Eles sabem É... Aonde você Pôs O seu dinheiro Enviou Pra quem E o que Certo É... E bom Gilmar Mendes Decretou O final Do sigilo Bancário Então Já como Já disse Anteriormente É... Comprem Ogo Prata Criptomoedas Como Monero E Bitcoin Do resto É isso Obrigado E seja feliz